O capotamento foi nos cruzamentos das ruas Antônio e Tomás com Oswaldo Rezende. Com a chuva intensa no período da manhã, a condutora do Uno, segundo informações da Secretaria de Trânsito e Transportes, não viu a placa de parada obrigatória, avançou a sinalização e bateu no veículo prata que descia no sentido correto de direção. O carro foi totalmente danificado. Ninguém ficou ferido. Legenda Adriana Zanotto